Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos continuar aqui com a nossa série de Shadow of the Tomb Raider. Vamos seguir aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês tenham curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu acabei matando aqueles dois coelhos que estavam no vídeo anterior aqui, correndo na nossa frente, para lá e para cá. Mas, mesmo assim, já apareceu outros coelhos por aqui. Pelo visto, tem bastante coelho aqui nessa área. Bom, eu fiz aqui umas melhorias aqui também no nosso arco, para a gente poder adiantar e não ficar escolhendo durante o vídeo e não atrasar a gente. Aqui na habilidade, a gente tinha dois pontos de habilidade. Aí eu olhei aqui direitinho, pensei bem e acabei fazendo esse aqui, ó. Visão da coruja. Instintos de sobrevivência duram mais tempo depois de Lara começar a se mover. Destaca inimigos, recursos e objetos da dificuldade unida com a selva. Achei interessante isso aí a gente fazer. Só tinha dois pontos também. E aqui no arco, no inventário, né? Eu fiz melhoria aqui no nosso arco. Eu aumentei aqui esse, que é aumento de dano. E também fiz esse aqui, ó, que era um aumento na flexibilidade do arco. E foi só isso que eu fiz mesmo. Bom, então agora vamos seguir aqui. A gente veio daqui, né, no vídeo anterior. E vamos dar uma olhada nessa área aqui, ver o que que tem pra gente pegar. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Peças de pistola. Dá pra gente examinar aqui, deixa eu ver. Ah, show de bola. Peças de pistola. Vamos ver o que mais tem aqui. Não lembro se a gente veio daqui. Bom, vamos dar uma olhada por aqui, ver o que que tem no local. E ver pra onde a gente vai seguir, né? Ah, o caminho é pra lá mesmo, ó. A gente tem que seguir. Então, vamos dar uma olhada pra cá. Um sapo azul aqui. Beleza. Só pra gente... Não dá pra pegar esse sapo, não. Acho que não vai dar de adiantar matar ele também, né? Recurso aqui. Bom. Mais uns coelhos aqui, ó. Não sei se vale a pena a gente ficar matando eles, né? É que dá experiência pra gente, né? Fala, coelhinho. Difícil mirar neles, né? São bem rápidos. Vambora. Vamos seguir pra cá. Mais uma carne aqui pra gente coletar. Carne não, acho que é a pele, né? Beleza. Seguimos pra cá. Vamos lá. Nossa, velho. Meu Deus. Nossa, ferrou. Caramba, hein, velho. Caramba, hein, velho. Nossa, foi na cara. Vamos lá, né? Acho que vai ter que enfrentar ele agora aqui de novo. Cadê ele? Opa. Ô. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Cadê você? Aproveitar pra pegar isso aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Coisa. Já era. É, pelo jeito... Não dá pra coletar nada no bicho. Nossa, não esperava enfrentar o Jaguar agora aqui de novo, né? Ah, ela vai coletar sim, a pele do bicho. Caramba, hein, velho. E aí ela tirou a pele do bicho, ó. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai. Dele mesmo. Mas eu perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu... tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá pra proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. as escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel pra... recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria pra quando seu irmão tava vivo e ficaria com ele? e perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele... não é perfeito. Mas tudo o que eu amo, agora, tá nele. quemães aqui. Toudiam. E digo, não é por aí, و? non é por aí Não é por aí? eu stesso pé menor... não é por aí? Não é por aí? Não é por aí? Nós estamos muito bem. Não é por aí? Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à turma proibida e resolver o mistério da rainha branca. O caminho estará repleto de provações. Lara pequena? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! Olha esse lugar, que bonito! Olha a Lara, criança aí. Da hora, hein? Vamos ver o que é isso aqui. Rainha Branca. Mas por que está aqui no parquinho? Tem um arriscado no fundo, de Amélia, minha mãe. Que da hora, velho. Mas está muito bonito esse lugar aqui, hein? Olha o tamanho desse castelo, dessa casa. Mansão, né? Show de bola, hein? O que a gente vai fazer aqui, será, né? Vamos dar uma explorada, né? Vamos dar uma explorada, né? Nossa heroína acertaria uma mosca em uma carroça a cem passos. O que é isso? O que é isso? Objetos arremessáveis. Segura ali dois para mirar e dois para jogar. Será que é para jogar ali? Vamos ver. Ah, isso aí, ó. Ganhamos experiência. de experiência. Vamos acertar os outros ali, vamos ver. Opa! Será que é aqui? Beleza, ganhamos um ponte de experiência. Falta aquele ali. Falta mais um ainda. Desafio concluído. Show de bola! Bom, vamos ver o que mais temos aqui para a gente ver. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Vamos subir aqui. Desde pequenininha ela já de certa forma treinava, né? Para fazer o que ela faz hoje. Será que é para jogar lá em cima? Acho que não, né? Vamos ver. Ah, é isso mesmo. Teste de habilidade. Nossa heroína terá que acertar o alvo para descer a cesta. Olha isso aí. Acertar que alvo. Para a gente passar para lá. Ah, agora fiquei curioso para ver o que tem ali em cima. Que da hora, velho. Olha o tamanho disso. E agora como a gente sobe aqui? Dá para a gente passar por aqui e dá para escorregar aqui. Vamos passar por aqui primeiro. Deixa eu ver uma coisa, será que a gente tem que pegar esse negócio que a gente estava jogando. Cadê ele? Aquela bola estava por aqui, né? Será que a gente tem que jogar lá naquele negócio para poder abaixar? Acho que sim, hein? Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. A aventureira não pode perder mais tempo. Vou ter que fazer melhor. Ah, não deu certo não. Bom, vamos descer aqui. O chão cede. Lara cai nas profundezas. E aqui o que tem? Incrível. Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios. Ah, da hora. Show de bola o lugar aqui, hein? Mas vamos seguir, né? Vamos ver o que tem para cá. Oh, coelhinho. Vamos ver o que tem para cá. Opa. Ah, mais uma bola aqui, ó. Será que agora vai dar certo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah. Ah. Não era para você ter soltado a bola. Ah, por aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se é isso. Se não for, a gente vai embora. Acho que é isso mesmo. Aqui não tem nenhum lugar para acertar. Ah. O que aconteceu ali, velho? Bugou ali a bola. Eu preciso continuar. Não deu certo. O tesouro é revelado. Foto de família. Acho que isso é de quando andamos por ilmença. Não lembro de muita coisa, a não ser o cheiro dos temperos do bazar. Minha mãe parecia tão feliz e meu pai também. Examinar para encontrar informação escondida. Ah, vamos ver se dá para... Opa. Não é justo. Por que ela teve que morrer? Caramba, né? Que triste. Bom, vamos continuar por aqui para a gente poder achar o lugar para a gente seguir. Os portões do castelo são bem protegidos. Por isso a nossa heroína não usa a porta da frente. Ah, acho que é para ali, né? Opa. O que meu pai dizia? Cravos surgiram no lugar onde caíram as lágrimas da Virgem Maria? Que bonito lugar aqui, né, velho? Os coelhos aqui correndo para lá e para cá. Para onde tem que ir? Para para cima? Ah. Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Vamos lá. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. A Lara já era arteira desde pequena, hein? O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. Tá assim. E agora? A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. Menina doida, velho. Olha a altura. Caída aí já era, minha filha. É mais alta do que ela pensava. Não tem juízo mesmo, hein? Nossa heroína encontra outra entrada. Um corvo aí. Sai daí, meu filho. Sai, sai! A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários. Mas afasta de sua mente. Bem alto mesmo, hein? Se cair já era. Olha. Olha aí. Meu Deus, hein? Olha a cagada, velho. Quase lá. Vai cá. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Olha a altura, velho. Nossa aventureira destemida chegou ao topo. Encontre uma maneira de entrar na tumba proibida. Ah... 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 Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Hum, não vai dar muito certo isso, hein? Olha aí. Nossa. Ainda está destruindo a casa toda. Será que é para cá? É. Hum. Vai ter um puzzle para a gente resolver aqui, hein? À noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a rainha branca se sente só? Encontre a rainha branca. Dá para a gente mexer aqui. Abre o visualizador para investigar o artefato. É isso aqui que estava marcado ali, que ela acabou de ler, né? 30 norte e 90 leste. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui. Vamos ver. Será que é isso? Ah, aqui, ó. Vamos ver. Aqui é 90, né? Acho que é isso. Será que é aqui? E aqui, agora? Ah, aqui, ó. Aqui é 30, né? Ah, é isso mesmo. Vamos ver o que tem aqui em cima dessa escada. Carta ao empreiteiro. Richard Croft. Richard Croft. Nossa, tem bastante coisa para a gente ver aqui. Bastante artefatos aqui. Hum. Essa caixa contém nos ossos dos mortos. Não consigo ler a inscrição. Hum. Esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a Era do Descobrimento. O que será que encontraram? Uma estátua de um arique. Das ilhas Cook. 25ª Dinastia. O interior do sarcófago é incrivelmente decorado. Caramba, velho. Bastante coisa aqui. Opa. Isso parece grego? Não, persa. O que será que ela protege? Hum. Uma leoa persa. Mas alguém roubou a cabeça dela. O que será que ela estava encarando? A máscara mortuária de H. Menon. Encontrada em Micenas. Uma máscara tribal africana. Feita de ouro. Talvez seja a Xande. Vamos ver o que isso aqui faz. As asas do grande morcego se abram. Hum. Dá para descer por aqui? Dá, beleza. Bom, vamos ver o que tem que fazer aqui agora então, né? Ah. O que é isso aqui? É um velho jogo. Dois escudos e uma coroa branca. Seria essa a rainha branca? Dois escudos e uma... Dois escudos e uma... Dois escudos e uma... Coroa branca, né? Vou ter que deixar a volta ali, será? Vamos ver o que a gente faz aqui. Aqui, né? Nessas duas. Então, esse sai daqui. É um escudo que tem que pôr aqui, né? Não, peraí. Vamos puxar esse aqui para cá. Aqui é dois escudos. O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz. Ah, isso mesmo. Aí tem mais um escudo aqui. A gente vai ter que pôr ele aqui. Então, esse aqui... Deixa eu ver. Eu puxo para cá. Para cá e empurro lá para o canto. Beleza. Agora... Ah... Esse aqui dá para empurrar para lá. Fica aí, meu filho. Esse aqui... Não. Esse aqui eu puxo para cá. E eu puxo esse para... Ah... Para cá. Beleza. Agora é só puxar o... Empurrar o escudo lá para o lugar dele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso ajudá-la. Deberte a Rainha Branca. Mas e agora? O que a gente faz agora? Barda de meados do século XIV. Germânica, eu acho. Não consigo imaginar o quão pesadas eram essas bardas. Pobres cavalos. E agora, né? Aqui acho que não é, né? Deixa eu ver. Agora eu posso libertá-la. Ah, deu certo. Cagada, velho. Bom, agora a gente... Com luz, libere o seu amor. Puxa para cá. Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. Até que foi tranquilo o puzzle ali, né? Achei que a gente ia demorar mais para poder resolver. Está cheio de morcegos, disse o Cavaleiro Vermelho. A Rainha Branca o admirou com um sorriso curioso e disse Morcegos? Não temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. Hum. Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando um tiranossauro e magia. Onde está o papai? Trabalhando. O que será que é isso, né? O que será que é isso, né? Minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu não sei. Você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma turma do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender isso é muito importante. para mim. Pô, o que eu faço, então, eu tenho... Pai? Pai! 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 Foi isso. O que aconteceu? Pai! 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 Caramba, hein, velho! Me deixa! Ela já não tinha mãe e ficou sem o pai também. Que dó, né? Bom dia! Então, montanha com coroa de prata? O que será que a floresta reserva para a gente hoje? Seja o que for, vamos dar conta. Ei, não pode ser pior do que ontem, pode? Eu não queria interromper aqui o diálogo deles, por isso esperei. Bom, está aparecendo aqui em nosso inventário. Customizar roupas. Acesse o inventário para equipar sua roupa. Vamos ver o que é. Colete da jaguar. Colete da jaguar, imperatriz. Esse colete foi feito do couro de uma imperatriz jaguar, que quase me matou. Pela escura funciona como camuflagem contra inimigos. Benefícios. Torço. Consciência do inimigo. Inimigos demoram mais para detectar e identificar Lara como uma ameaça. Benefícios das pernas nenhum. É, vamos equipar. Beleza. Olha aí. E as pernas? Botas da jaguar, imperatriz. Botas feitas da pele de um jaguar que cacei. Solas de algodão, trançado. Cria um efeito de amortecimento de som enquanto corre. Benefícios do torso. Consciência do inimigo. Inimigos demoram mais para detectar e identificar Lara como uma roupa. Não, como uma ameaça. Benefícios das pernas. Movimento silencioso. Barulho de corrida reduzido. Tornando Lara mais difícil de ser detectada. Vamos equipar. Olha aí. Show de bola. Foi da hora, hein? Muito bom. Vamos ver nossas habilidades. Tem alguma coisa para a gente fazer. Só tem um ponto só. Eu acho que... Arme seu arco mais rapidamente. A gente já tem. Bom, vamos esperar, né? Juntar mais pontos. Só tem só um. Onde as gêmeas conferenciam roupas alternativas. Bom, vamos pegar isso aqui já. Nossa, o outro já correu. Já sumiu. Tem mais alguma coisa por aqui? Beleza. Vamos ver. A gente vai ter que ir para lá, né? Esse passarinho aqui. Beleza. Olha ele lá. Bom, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Muito bom a gente rever ali a Lara relembrando, né? Quando era criança. Foi o vídeo quase todo. Mas é sempre bom a gente aprender, né? Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui, então. A gente continua daqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, pessoal, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais. E aí E aí E aí